Casado há dois anos. Mas junto há 12 anos. Como vocês se conheceram? Cara, eu acho que ele nem era viado. Eu ficava dando em cima dele pra caralho e ele dizia cara, a gente vai pro inferno. Mas vai aí você, então não tem problema. Então eu fiquei no pé dele um tempão. Como assim ele nem era viado? Eu acho que não, porque ele passou uns dois anos pra me querer. Ele namorava com menina e eu namorava com menina também. E aí, macho, eu sei que ele passava por mim pra jogar bola e eu dizia Oxente, que gostoso esse cara. Martu namorava com menina e Martu era assim? Sim, sim. Eu já sabia total, né? Eu dizia, não, eu namorava com menina porque eu... Porque tinha que parecer algo. É, eu precisava saber e o povo não sei o quê. E aí ele passava por mim pra jogar bola, eu trabalhava na Lan House na época e eu dizia, Oxente, tô gostando desse cara. Gamei. Eu tô apaixonado por esse cara aí. E comecei a... Na época do Orkut ainda, né? Eu comecei a mandar mensagem pra ele e dizia, cara, vamos ficar. Caralho. Mandava aquele depoimento, depoimento não aceite. Eu sempre fui muito objetivo, dizia, vamos ficar. Ele, não, cara, o Xenio tá me estranhando aí. Oxe, bicho, qual foi? Ele veio tirar satisfação uma vez comigo na praça. Ei, cara, ó, deixa eu dizer uma coisa a você, nada contra, não sei o quê, pá, mas eu não curto. Eu dizia, vamos ficar. Vamos ficar, vamos só. Mas eu vou te meter a porrada. Não, não, vamos ficar, pô. Você papou esse de violência? É, eu disse, cara, vai ser massa. Ele, não, pô, não curto, não. Pá, papai, passou. Só que aí, eu disse, vamos ficar amigo, então? Caralho. Eu pensei, eu preciso ficar perto dele. Vocês vão ficar amigo? Não, amigo eu fico. Ah, eu digo, pronto, então, começamos a ficar amigo, conversando em MSN, pá, eu digo, olha essa música aí. Aí mandava o Maranhão e a Kelly. Aí mandava o Maranhão e a Kelly. Aí ele, porra, ele mandava um lá, outra música, acabou. Subnique. E aí, macho, só sei que a gente, pronto, aí tem uma festa de uma prima minha de 15 anos. Eu disse, olha, cara, ei, macho, vai ter uma festa de uma prima minha de 15 anos, vai ter umas primas minhas de estar afim de você. Caralho, no caso eu. É, tem umas primas minhas afim de você, então eu vou levar, vamos comigo? Aí bora, poxa, ele tinha afim de uma prima minha, ele já ficava com uma prima minha, inclusive, que foi a primeira prima que eu espalhei uma prequita na vida, inclusive. É? A gente dividiu essa prequita, foi. Não vamos lembrar disso, não. E aí... Calma aí, calma aí. Pera aí, caralho. Pera aí, pô. Calma aí, você e o seu marido dividiram a prequita? Não, em momentos diferentes. Minha prima sempre foi muito generosa. Entendi, entendi. E aí, pra me testar realmente, ela dizia, vai, ela sempre gostou de chupar uma prequita e eu ficava botando a língua, ela dizia, não, eu tenho que gostar dessa porra, isso aí é um suquinho. Porra, como lembra disso, não? Vamos voltar pra rua. Macho, aí só sei que vamos pra esse aniversário da minha prima. Uma prima do lado, outra do outro, tá aí ele na minha frente, e eu, aquela cena clássica da perna, né, roçando a perna com perna, e eu, deixando, eu digo, ó, 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 ó. E eu, pô, com a perna, minha perna acabou. E aí, ok, aí eu disse, cara, vamos ficar, né? Aí, não, velho, não sei o que, não, não. Pô, que fodeu. Qual é o plano agora pra fazer esse macho? Aí ia ter uma festa na cidade. E eu disse, vamos pra essa festa, bora. E aí eu disse, vou tomar. Aí eu não bebia, né, eu não sou de beber, então vamos tomar todas, aí. Ele bebia, eu digo, vamos beber, comecei a beber com ele, pau, com os irmãos dele, pá, pá, fiquei bêbado. Eu disse, não me já? Eu disse, não me já só ir embora, não sei o que. Tudo. Entramos no banheiro lá do restaurante, eu fiz o seguinte. Tranquei a porta aqui, eu disse o seguinte. Ou a gente se beija... Se fosse hoje, seria abusivo essa porra. Ou a gente se beija pra você testar, porque você precisa... Não, cara, eu sei que eu não gosto. Eu disse, mas você precisa testar. Porque assim, ou a gente se beija pra me tirar isso da minha cabeça, e você cada um pro seu lado, e você me prova que você não gosta, e ele fez... Tá, bora, bora, bora. Diga aí, olha. Macho, acabou. Aí o povo querendo mijar do lado de fora. Deixa eu entrar. E eu com a mão aqui no negócio, julgo por Deus. E aí rolou o beijo e ele fez, caralho, gostei. Caralho. E foi exatamente assim. E aí vocês namoraram a partir desse momento? Cara, não. Aí pra transar foi outros dois anos. Porque aí ele dizia que a gente ia pro inferno, e aí ele dizia a igreja. É, aí vamos sarrar só de bermuda. E aí eu com a porra. E aí foi mais dois anos. Até, meu amigo, foi quase um... Mas tá até hoje. Doze anos já juntos. É uma história legal. É nossa história, né, velho? Sim, sim, sim. É a nossa história, é a nossa parada. Foi desse jeito que aconteceu. Que viagem. O cara não queria transar, porque ele achava que ele ia pro inferno se ele transasse. E eu já com... E eu já, velho... Ô, velho, deixa eu chupar. Vários anos, meu pessoal. Tá na broderagem. Caralho, que veideira. Veideira essa porra. E como o seu público reage a isso? É todo mundo gay. Todo mundo gay. Não, eu tô zoando. Pior que não. Pior que até uma ironia desse negócio todo, que a maioria do meu público é hétero. E hétero, tipo assim, normativo e tal. E muitas senhoras também, muita família. Minha mãe me mandou uma mensagem aqui. Pô, dá um abraço no carnístico, eu admiro pra caralho. Tá vendo? Muita senhora, muita mãe, eu acho, por essa conectividade com a minha mãe. E por mais que muita gente da minha comunidade diz que o carrinho não nos representa, pelo contrário. Eu acho que eu sou uma das pessoas que mais representam. Porque eu entro numa bolha que eles, a maioria, não entram, porque divergem de formas e contrapõem de maneiras diferentes, da maneira deles, óbvio. Só que eu consegui entrar e muitos filhos me dizem, por que você é um chaveirinho de hétero? Eu digo, não, de jeito nenhum. É porque eu vivi a vida toda no interior de Alagoas, numa cidadezinha desse tamanho, e meus amigos héteros, inclusive, que me apoiaram e que eu me assumisse gay. E que me protegiam de outros preconceitos e das galeras que... Então, todos os meus melhores amigos são héteros e, pelo contrário, eles sempre foram muito foda comigo. E sempre me protegeram e diziam, carrinhos, vá no seu tempo, quando você estiver preparado, mesmo ele não sendo o local de fala deles. Então, não tem o que reclamar dessa minha galera. Então, assim, eu nasci e fui criado numa sociedade hétero-normativa e, às vezes, o pessoal diz, mas o carrinho não representa por que eu não sou afeminado? Mas isso não tem nada a ver com representatividade, né? E, tipo, talvez eu fosse muito afeminado, por exemplo, e aí eu não fui tão corajoso quanto a maioria. No primeiro grito que um tio meu me deu, eu dando uma rebolada, eu já não tive coragem de continuar. Então, eu lembro disso. Então, na primeira vez que alguém disse, viadinho, eu parei e travei e retraí tudo que pudesse vir da minha parte feminina e retraí. Então, assim, eu... Desculpa, mas eu não tive tanta coragem de botar pra frente essa coisa e eu acabei me tornando ou sendo ou era pra ser um gay que as pessoas chamam de hétero-normativo justamente por tanta influência hétero na minha vida. Agora, assim, teve o lado ruim? Teve, mas o lado bom foi muito importante me ajudar e são meus amigos, inclusive, até hoje que estão aqui comigo. não são...